Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, gostaram da minha entrada aí? Esses montes de ETs maravilhosos, né? Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um look com um top branquinho. Na verdade, esse daqui tem dois abotoadores, mas como eu estou um pouco cheinha, como eu falei no outro vídeo, então eu uso no máximo, né? Para poder aí ficar meio que protegida aí os peitos, na verdade. Tá, gente, eu estou usando esse casaco, né? Ele tem elastano também, as minhas roupas estão todas apertadas, porque todo mundo sabe que eu estou gorda mesmo, né? Olha o atraso como ele é lindo, gente, tá? Hoje eu coloquei esse short, que eu uso quase todos os dias, porque eu adoro usar esses shorts. E aí você pode usar com esse casaquinho aqui, né? Que é uma cor boa. Eu gosto mais de usar com calça, tá, gente? Porque a calça, sei lá, parece que a gente está mais vestida, assim, quando a gente põe um casaco, né? Um cardigan, não sei. E fica muito bem, tá? E a gente, quando está cheinha, assim, a gente abotoar, fica horroroso, né? A não ser que você faça um maiorzinho. Olha lá, fica com a barriga estufada, o botão estufado. Fica parecendo uma... Não dá certo, não, gente. Pelo menos eu não gosto, não. Esse daqui, como é um casaco, né? Ele sempre vai precisar de ficar com uma aberturinha ou, então, uma... Uma camisetinha por baixo, né? Curtinha, assim, sei lá. Sei lá. A gente que escolhe o jeito que quer usar, né, gente? Mas... É, a não ser que você entre na academia, né? Enrala bastante lá e... E volta igual um palito de fósforo. Aí você fica toda, toda, né? Mas, gente, pelo menos eu sou assim. Quando eu emagreço, é um saco, sabe por quê? Porque eu fico toda feia. Quando eu engordo, estufa. Quando eu emagreço, fico parecendo um palito de fósforo. Então, tá. Gente, eu vou experimentar com essa blusa, tá? Eu peguei aqui agora pra me experimentar. Pra ver como vai ficar amarrado com aquele lacinho, sabe? Ó, até que não fica ruim, né? A gente... Essa blusinha aqui, ela é bem calma, assim, sabe? Pra mim, que sou demais, fica bom sair num dia, assim, meio que eu vou andar bastante. Que eu vou, sei lá, suar muito. Então, essa daqui fica ok. Só que esse top aqui, gente, ele é meio sensual, sabe? O outro já é mais comportado, né? Esse daqui já é mais sensual, não dá pra usar tanto por aí, assim, ficar se expondo, né? Bom, pelo menos eu não gosto, né? Mas pra quem... Mas pra quem... Tá bom, filha. Mas pra quem gosta, eu não vejo nada de errado, não. Aí eu vou aponhar com esse cardigan aqui também pra me ver como que fica. É o que eu vou ficar com ele hoje, entendeu? Eu tô com ele. Então, gente, a minha casa tá desse jeito ainda porque eu estou fazendo vídeo aqui no lugar improvisado, tá? Como todo mundo sabe, que ainda estou na casa improvisada e o ônibus está em construção, né? Eu fiz um vídeo, gente, eu não sei se eu coloquei na internet já, no YouTube. Ó, entendeu como que fica? Fica muito sensual. Mas... Tá bonitinho, assim, eu gostei dele, né? Gente, aí eu vou experimentar agora com essa blusa aqui pra vocês verem como vai ficar bom. Ah, cada um usa como quer, né, pessoal? Né, mulherada? As mulheres aí usam como quiser, né? Porque a gente tem que usar uma roupa que fica confortável. Gente, eu opto pelos tops porque a gente chega numa fase que usar o sutiã não dá mais. Por quê? Pra você usar um sutiã bom e bonito, você tem que usar com as laterais bem largona, pra segurar essas banhas que ficam do lado, debaixo do braço. E é a que fica embaixo do peito. Mas, a gente acaba usando, né? Porque tem horas que não tem jeito. Você tem que cercar essas tetas dentro da roupa, né, gente? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau.